O Telejornal UERJ 40 Anos apresenta em destaque nesta edição os seguintes assuntos. A Comissão Executiva dos 40 Anos e seus objetivos são analisados por sua presidente, a professora Maria Luísa Tindó. O Centro Acadêmico de História dedica seminário a Luís Carlos Prestes. E o professor Paulo Pimenta é o entrevistado desta edição que ao final tem na série Memória da UERJ o depoimento de Francisco Alcântara Gomes Filho. Uma série de atividades iniciadas com a aula inaugural no dia 16 de março estão sendo desenvolvidas para marcar o 40º aniversário da universidade. A presidente da Comissão Executiva dos 40 Anos da UERJ, professora Maria Luísa Tindó, fala sobre os eventos e os seus objetivos. Em 90, a UERJ completa 40. Mais especificamente, em dia 4 de dezembro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro estará entrando na sua quarta década, que, coincidentemente, é a última década desse milênio do calendário cristão. Evidentemente, é uma data bastante simbólica, bastante carregada de significação. E, da mesma maneira que outras administrações anteriores comemoraram com maior ênfase os anos 30 da universidade, os anos 20 da universidade, essa reitoria também pretende dar ênfase às comemorações dos 40 anos da UERJ ao longo desse ano de 1990. Para isso, então, é que foi criada a Comissão das Comemorações dos 40 Anos da UERJ. Inicialmente composta por três professores, um servidor, e depois enriquecida pela adesão das representações das entidades dos diferentes segmentos da universidade. A ASUP está representada, as UERJ, as do UERJ e o DCER. O trabalho da comissão é exatamente o trabalho de coordenar os eventos, as comemorações, enfim, que possam levar a universidade a questionar o seu papel nessa entrada de década, no sentido de não apenas se ajustar às exigências dessa nova década, desse novo milênio, né, que se aproxima com as suas transformações tão evidentes, como desempenhando aquele seu papel clássico de produção de conhecimento e de análise crítica, talvez até se adiantar essas transformações, né, preparar essas transformações. A comissão executiva se reúne às sextas-feiras, às 15 horas, nos Centros de Tecnologia Educacional, e nós estamos esperando vocês, né, o trabalho de vocês, as propostas de vocês, para que a gente tenha um maior brilho nessas comemorações. A Associação dos Diplomados teve papel fundamental na história dos 40 anos da UERJ. Edson Schittini Aguiar, ex-presidente da associação, fala sobre a sua criação. Quando do meu ingresso na Faculdade de Direito, no que nós chamarmos o Casarão do Catete, em 1953, já havia um clima de muita integração entre alunos e ex-alunos, porque na então minha faculdade, e quando eu digo assim minha faculdade, porque a universidade era muito recente, 1950, então, assim sendo que o enfoque inicial seria com relação à Faculdade de Direito. Havia uma integração muito grande e um espírito de corpo muito acentuado, unindo alunos, ex-alunos e professores, mesmo porque, já naquela época, havia um grande estímulo, incentivo, para que o ex-aluno procurasse ficar aglutinado à nossa casa, ao nosso casarão. Muito contribuía para isso, certamente, o nível de engajamento de professores, como lembraria o professor Roberto Lira, o professor Benjamin de Moraes, e outros grandes luminários que eu tive a honra de ser aluno. Ao término do meu curso, resolvi fazer o doutorado, permaneci na universidade, na Faculdade de Direito, então, mais dois anos. A esta altura, já se delineava o que seria a Associação dos Diplomados. Então, Arnaldo Nisquier, que era o presidente da Associação dos Diplomados da Universidade, nos estimulou a procurar recuperar a Associação dos Diplomados da Faculdade de Direito, e, daí por diante, o nosso nível de integração e de engajamento na realização de cursos, participação de todos os tipos de atividades, foi realmente muito grande. Encontramos, por parte do doutor Aroulo Lisboa da Cunha, um nível de aceitação, um nível de entendimento, de receptividade muito grande. E, daí por diante, esse intercâmbio mais acentuado, então, envolvendo a Faculdade de Ciências Médicas e a própria Faculdade de Educação, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fez com que procurássemos também destacar, em publicações tipo Parnas dos Diplomados, o que o nosso ex-aluno fazia. É uma contribuição realmente significativa, é impossível se lembrar nomes, se destacar pessoas, mas valeria dizer que, hoje, o cerne dessa própria universidade é formado, então, de ex-alunos. Nós temos, então, com isso, a certeza de que os estudantes de hoje, também, por sua vez, vão procurar manter as tradições dessa casa. Se o casarão do catete agora está afastado do campus, da universidade, na realidade, é uma grande lembrança, uma grande significação. A minha mensagem, então, que seja de que paire sempre sobre alunos, professores e ex-alunos, uma lembrança perene do nosso aprendizado aqui e da nossa responsabilidade social perante a comunidade. Personalidades da vida acadêmica e da política nacional participaram do seminário O Socialismo no Brasil, História e Perspectivas, promovido pelo Centro Acadêmico de História. O ponto alto da programação foi a homenagem emprestada a Luiz Carlos Prestes, a quem foi dedicada toda a programação do seminário. O historiador Edmundo Muniz e antigos companheiros saudaram memória do velho líder que morreu recentemente. Uma notícia triste para a comunidade universitária. Faleceu dia 6 de abril o professor Haroldo Lisboa da Cunha, que foi reitor de 1960 a 1967. O telejornal UERJ, 40 anos, exibiu recentemente o seu depoimento na série Memória da UERJ. Entre as diversas atividades que desempenhou na universidade, o professor Paulo Pimenta Gomes foi assessor da direção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na gestão de Francisco Alcântara Gomes Filho. Paulo Pimenta é um entrevistado especial desta edição. Conheci o doutor Alcântara como assessor dele na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da então UEG. E o meu testemunho é altamente positivo. Um homem reto, íntegro, no seu trabalho, sempre dedicado à universidade, sempre dedicado à sua vida universitária. Ele nem gostava de ser chamado doutor Alcântara, era professor Alcântara. A coisa que ele mais gostava é ser chamado de professor. Hoje, ainda trabalhando, ainda como diretor administrativo de uma instituição de ensino superior, ele demonstra o quanto ele ainda pode ajudar. Todas as gerações deveriam conhecer o trabalho do professor Alcântara, um homem que realmente deu tudo por essa universidade em várias administrações. Quando o doutor Ney Palmeira era diretor da faculdade, ele era um dos primeiros a chegar lá, a dar todo o apoio. Quando o professor Átila foi diretor, ele também deu todo o apoio. E desde a fundação da faculdade, quando o doutor Lafayette Cortes começou a imaginar a faculdade de filosofia, ele já estava ao lado. Ele ajudou a criar, levantar e manter esta faculdade, que hoje é a faculdade de educação. Francisco Alcântara Gomes Filho dá o seu depoimento na série Memória da UERJ. dentro de um minuto. E até a próxima semana!